Ah não, essa eu quero ver, deixa eu ver gente, peraí, 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 será que aquele galo que tá aqui no, lá no, que fica lá no outro lado lá, aquele bonitão, aqui gente, olha que cor mais linda, sabe um preto, aqui, asinha branca, que bonitinho, que lindo gente, eu achei que ia nascer todo filho do Lazo, o galo branco, nada, esse pretinho que deu, esse é daquele franguinho ali ó, do fundo da horta ali, é galinha, você namorou com todos os galos, que lindos, bom que eles ficaram mescladinhos, olá pessoal, tudo bem, eu sou Romulo Godinho, eu sou Neida Godinho, e essa aqui é Ana Clara Godinho, agora vai ser assim ó, vai ter que aparecer né filho, dá tchau pra turma aí ó, esse é o Amadaki Caipira, o canal que traz toda semana, assuntos relacionados às coisas simples da vida na roça, e também às abelhas nativas do Brasil, se você gosta desse tipo de coisa, não sai daí não, é isso aí gente ó. Aí ó, dá um tchau aí, tô filmando, tô comendo, olha aí ô cambada, os bichos, olha lá que gracinha todo lá de fora, olha lá nasceu o marronzinho Neida, Ele vai ficar vermelhinho, acho que é filho daquele galo lá, é o do Roberto Carlos, é porque ele é meio avermelhado as costas dele, aí deu os dois galos ó, esses marlinhos e branquinhos, é filho do lazo, aquele galo branco, marvado, e esse aqui petitinho aqui ó, vamos tirar aqui pra ver, Aqui gente, e esses marronzinhos, é filho do carijó rapaz, do Roberto Carlos, olha lá, abre pra nós ver como é que tá, já nasceu tudo, nossa que tanto, Olha aí, esse daí ó, é o ovo dela mesmo, nasceu bastante, aquele outro que a gente colocou lá, o ovo tava velho meu filho, eu falei, nasceu só cinco, nasceu tudo? Hum, ó tem que ter um preto lá no fundo, haha, não, essa eu quero ver, deixa eu ver gente, pera aí, pera aí, pera aí, será que é aquele galo que tá aqui no, lá no, que fica lá no outro lado lá, aquele bonitão? Que gente, olha que cor mais linda, sabe um preto, hum, aqui, asinha branca, hum, que bonitinho, que lindo gente, ué, eu achei que ia nascer tudo filho do, 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 do galo branco, Nada, esse pretinho que deu, esse é daquele franguinho ali ó, do fundo da horta ali, é galinha, você namorou com todos os galos do terreiro, hein, que lindo, bom que eles ficaram mescladinhos, vamos lá, nasceu tudo? Ahn, deixa eu ver, pera aí, tem uns ovos aqui ainda, mas eu creio que esses não vai tirar não, por quê? Ah não, aqui, esse aqui tá quebrando, ó, vai tirar ainda, ó, por isso que eu tô te falando que não dá pra descer ela hoje ainda, entendi, então deixa pra amanhã, né? Uhum Não, esse aqui não tá piando? Ah, ele pia? Pia, ué, deixa eu ver Esse aqui não tá piando não, ó Ué E não, você tem que pôr no meu ouvido um que pia, ué, caramba Ô, homem bobo sou, você tá escutando, estralando aí? Olha, é mesmo Ó, nasceu bastante, ô Neida, desse daí, ué, foram quantos ovos? Dezessete ovos, dezessete, vai ser pôr na mão assim, não atrapalha, não? Não, é isso aqui, tá fazendo barulhinho, fica assim Ó, hi, hi, hi Tá querendo sair, Tadinho, põe lá, põe lá, só não atrapalha eles nascer Não atrapalha não, Jacu Aqui, ó, esse aqui também tá quebrado, ó, vai nascer também Deixa eu ver onde tá quebrado aí Aqui, ó, ó Só que a gente não pode mexer, não, a gente não pode ajudar não Tem que deixar ele romper sozinho Deixa eu ver aqui, quantos ovos tem aqui ainda Vamos tirar, é, peraí Gente, você vai amassar os pintinhos Amassar não Olha, nasceu o pintinho dos três galos Tem que tirar essas cascas aqui pra não Aqui, ó Não ocupar espaço aqui dentro e atrapalhar eles nascer E pode se machucar também eles, né? Uhum A galinha que eu falo pra vocês, é uma galinha muito boa Olha, ela deixa a gente fazer a manutenção que é preciso Quando é com angolinha também A hora de tratar é tranquilo Ó, tem que pegar uma mãozada de milho pra colocar pra ela aqui E água, como é que faz? Não, assim, a natureza é perfeita, né? Ela se prepara, ela guarda energia aí pra aguentar essa tirada deles Mas como o papo dela aqui, ó, tá sequinho A gente traz uma mãozada de milho Põe, aqui ela come e a gente pega um pouquinho de candiquinha E já põe aqui na beiradinha pra esses que nasceram ontem de tarde primeiro Eles já vão se alimentando Até aguentar amanhã pra gente descer ela Entendi Então vamos lá Deixa ela pegar A gente põe aí mesmo O milho, porque ela deve estar morrendo de fome Olha lá que bonitinha Olha lá que beliscando milho E se põe um pouquinho d'água no potinho, será que eles bebem? Não, eles não precisam não É... No caso é ela, né? Olha lá, ensinando eles a comer Colocar a canjiquinha aqui Ela faz um timbradinho diferente quando tá mostrando a comida, né? Ah, essa galinha é perfeita Aqui, ó, essa canjiquinha aqui, eles já comem, ó Mas aí vai cair no meio do capiço Não tem problema não, gente Põe no buquinho aí o trem Não, eles catam aqui no chão, Zô Coisa ali não cabe não Eles catam aí no chão É só pros que nasceram primeiro Não enfraquecer muito Eles nasceram ontem alguns aí Ah, tá, ficou ali no chão do... Aí, pessoal, esse é o ninho Que eu falei pra vocês com cachote, ó Serve tanto pras galinhas botarem E também pra choco Foi muito bom, ó Fica essa beiradinha aqui, ó Aí os pintinhos não saem, né, Neide? Não, não cai A luz também não joga o capim pra fora Muito, 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 muito bem aprovado, viu? Eu tô muito satisfeito Não roda o ovo pra fora Porque tem umas danadas Que nunca vibrou, tá na unha Os cisco, capim tudo pra fora Joga o ovo pra fora Vira uma lambança Ô, mas eu tô bem satisfeita, hein Com a mesclagem Dos pintinhos Até tem um preto ali Ó, e dessa vez Eu não coloquei o ovo Aqui, gente, ó Dessa vez não teve gambiarra, não Porque da outra vez Saiu um vermelho Porque aí eu comi o ovo E cada tem um outro escondido dele É, aí saiu o pintinho Lá, agora isso é tudo A gente separou Tudo dela Não tem nem um ovo aí Bastardo de ninguém, não Olha só É Olha só Tem pintinho do Lazo O galo branco Do Roberto Garlos Que é o carijó bonito E tem daquele outro bonitão Que fica lá do outro lado Perto do paiol, né Que tem o coletinho, né Que a gente acha bonito, né São quatro galos agora A gente tem que arrumar um nome pra ele também Aí, ó É Por isso que saiu Essa mesclagem bonita aí Desses pintinhos Aí, ó Olha lá, eles estão tudo lá de baixo Acho que nasceu, né Olha lá o ovo Vamos ver Que lindeza Pode tirar? Pode Então vamos tirar Aqui, que belezinha Um Dois Três Quatro Três Quatro Sete Eles esconderam pra trás Oito Ah, cadê Cadê, cadê Cadê oito Olha que lindo Nove Nossa, dois cinzinhos Nove Dez Dez Onze O ceginho não vai caber, não Onze Doze Tem mais Doze Treze Treze Cadê o outro Cadê o outro Já tem o outro Pezinho dele aqui Treze Quatorze 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 É, nasceram quatorze Porque eram dezoito ovos Esses quatro aqui, ó Não nasce mais não Gorou É Aí, ó Aí, pessoal Ó Daqueles dezoito ovos Que nós colocamos aqui, ó Nessa galinha Pra chocar Nasceram quatorze Pintinhos E goraram Esses quatro ovos Teve muito bom Teve excelente Agora tira A madame aí Aí, ó Tudo certinho Sem piolho A gente faz o tratamento Certinho Pra não dar piolho Então Vão levar ela Que ela já tá doida Pra alimentar Beber Raca Então O que é isso? o galo branco aquele que a gente chama de lazo ele já tá velho ele já não tá conseguindo fazer uma cobertura 100% não e aí o galo mais novo que é o carijó tá assumindo aí a postura de um homem do terreiro e tem mais uns dois galos tem um que fica ali embaixo no terreiro e tem um que fica ali do lado do pai ó e aí ó que vai ser canjiquinha primeiro é mas a gente vai comprar ração de inicial para dar para eles para eles darem uma desenvolvida aí como a canjiquinha tem um escarocinho petitinho para eles alimentar agora é só para lá é o galo branco tá perdendo terreiro né então pessoal esse foi o almanac caipira de hoje com as nossas nossas pintinhas que nasceram aí ó já tem muita galinha aí que tem de tá botando no mato né nele bastante tá certo então se você é novo aqui seja bem-vindo hoje aqui a gente que a nossa filhota aí ó na clara devagarinho vai aparecendo aí porque tem que trazer senão não grava os vídeos não aí tá certo esse foi o almanac caipira de hoje fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos valeu pessoal um abraço pessoal oi e figurinha do pó e aí